Música Atenção agora no começo, é essencial, tá irmão? Oi Nara, oi Nara Tá perfeito, tá por baixo, a gente despegar, vamos te arrumar Não deixa ele cruzar a pegada no Freak Dog Não deixa ele chegar no Freak Dog, tá vendo? Ae, ae, vai arrumando, vai arrumando Já viu o que ele quer, ele quer o Freak Dog Deixa eu ver, muda aí professor Perfeito, perfeito, vai aqui Ele quer o Freak Dog, não deixa ele chegar no Freak Dog Se ele não tiver agora, ele não vai passar A bola, olha o quadril dele, que é um monte de lei Já sabe o que ele quer, você quer o Freak Dog Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Deixa ele chegar na bola Olha a pegada aí, cheio no Brasileiro Ato aí já volta, a e aí já volta, a certinho Segura é na manga dele, não vai passar Na manga esquerda dele mesmo, Lucas, isso. Segura na manga esquerda dele, Lucas. Coloca a manga, coloca a manga. Se não quiser para segurar a bola, segura a manga esquerda, Lucas. Manga esquerda dele. Aí, cara, tem que dar a porta de tempo todo ele. Vem pro ele. Aê, arruma, arruma. Ei, você arruma aí, irmão. Vamos. Ei, ei, você vai ajeitar o arco, mano, cara, boa. Vira o tipo, minha mão. Não para, isso, acelera, acelera, acelera aí. Arruma, se arruma. Aê, acelera. Acelera aí. Vai de novo no Freight Dog, vai de novo no Freight Dog. Vai pro outro lado, vai pros dois lados. Dois lados. Vai de novo no Freight Dog. Vai de novo no Freight Dog. Vai de novo no Freight Dog. Vai na manga dele, Lucas. Na manga dele, Lucas. Na manga dele. Na manga dele. Na manga dele, enforca ele. Na manga. Nossa, ele vem ao Lighty Dog. Ele vai do Leck Dog o bem. Olha ele, já. Vai do Flávio de cada vez. Atenção no leg trap, não deixe ele chegar na mão, não deixe, muito bom, muito bom no piado, passa para os dois lados, os dois lados Atenção no legado, não deixe ele chegar na mão, não deixe ele chegar na mão, não deixe ele chegar na mão A joelha está pegada Uma cara de fora Agora vai Atenção Atenção Continua fazendo o quadril Isso Continua no frente Ae, ae, vai Ajeita o quadril Ae Não deixa ele ganhar ainda Não deixa ele falar Não deixa Ae, ae, ae Pega, pega Pega, pega, pega Vamos, vamos, vamos Ae, vai do braço Vai do braço, irmão Vamos Sai, sai Vamos, vamos Pega prazer Pega prazer Pega 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 prazer Ataca Vamos, vamos A coxa A coxa vai pegar, irmão Vamos, vamos Continue apertando, irmão Vamos, 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 vamos ao outro lado, Lucas Ele vai bater, irmão, ele vai bater, vamos Aê, 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 pega Aê, moleque, sai, sai Aê, moleque, sai, 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 sai Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê 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 Achei!